Por isso que muita gente tem esse bode de estudar teoria, entendeu? Porque a questão é a seguinte, na hora que a gente tá dando nome pras coisas, beleza, as coisas tem os nomes delas, tem as funções delas e tal. E é bastante coisa, é bastante coisa. Os princípios são muito simples, mas os desdobramentos podem ser muitos. Então, aí a galera começa a ver e parece uma coisa extremamente complicada, entendeu? Então, se a gente não alia isso com o estudo de repertório, com o estudo prático, com o estudo de música mesmo, a teoria musical mais a música prática, o negócio fica muito abstrato. E aí, às vezes, a gente vê, olha, então, essa música que você já toca, usa esse recurso. Caramba! É, pronto! Aí você fecha o ciclo do aprendizado com isso, entendeu? Então, beleza, você tem a teoria, você sabe agora o nome de cada coisinha, mas você já usava tocando e tal, que é mais importante, né? A gente tá aqui numa aula de instrumento, importa compreender, claro, mas importa tocar. Se você tem toda a compreensão e você não usa, não toca, não canta aquilo e tal, eventualmente você perde, entendeu? E dá até pra questionar se você aprendeu de verdade, se você não tá usando. Não tem a mínima comprovação de que você aprendeu ou não, entendeu? Bom, tchau!